Chegou o dia 20 e tenho um convite especial para você. Reze conosco em memória da alma santa e bendita do Padre Cícero Romão. Todos os dias 20 às 6 da manhã, através da TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, TV Verde Vale, TV Nordestina de Campina Grande na Paraíba, Sertão TV de Kixeramubim aqui no Ceará, Dunas TV em Natal, Rio Grande do Norte e a nossa TV Web Mãe das Dores, a Porta Voz dos Romeiros. Além das várias emissoras de rádio no Nordeste e também no Brasil. Não esquece, todo dia 20 às 6 da manhã temos um encontro marcado, o encontro da gratidão pela presença missionária do Padre Cícero Romão em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto